Faz de conta que esqueceu Você não sabe o que perdeu Vem pra mim, vem ser meu par Esqueça o tempo e vamos juntos Me leva pra longe desses pensamentos frios Vamos dançar Eu quero um beijo seu bem mais que ontem Logo cedo vou acordar Vou acordar Eu vou acordar Mais perto Mais perto Faz de conta que esqueceu Você não sabe o que perdeu Vem pra mim, vem ser meu par Esqueça o tempo e vamos juntos Me leva pra longe desses pensamentos frios Vamos dançar Eu quero um beijo seu bem mais que ontem Logo cedo Vou acordar Vou acordar Eu vou acordar Mais perto Mais perto Mais perto Eu vou acordar Eu vou acordar Eu vou acordar Mais perto Mais perto Mais perto Eu vou acordar Eu vou acordar Eu vou acordar Eu vou acordar